O atraso, o trânsito está bem caótico aí na cidade, mas queria agradecer aí o coro de vocês para essa palestra de hoje. Eu sou a Dri, eu sou sócia fundadora da Content House, que é a primeira agência de branded content do Brasil. É uma agência que tem oito anos fazendo branded content para grandes marcas. E há cerca de um ano, eu abri, há um ano e meio, eu abri a CoCreators, a primeira agência também especializada em influencer marketing para as marcas. São as marcas que me contratam, tá certo? E eu costumo palestrar no YouPix, nos programas do YouPix eu acabo palestrando sobre a formação de preço, sobre pricing. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Imagino que vocês sejam ou creators que estão querendo saber sobre a sua precificação, ou que vocês sejam marcas ou representantes de agências que queiram também entender um pouco mais sobre como avaliar o preço dos influenciadores. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É um assunto extremamente delicado e complexo. Então não considerem que o que eu vou falar aqui é uma verdade absoluta. Mas é o que a gente desenvolveu de metodologia, considerando a experiência dos oito anos fazendo branded content, que é a marca fazendo conteúdo para ela mesma. Então é comparando o creator fazendo conteúdo para a marca com a marca fazendo conteúdo para ela própria. E com a experiência também do nosso parceiro internacional, que é a Billion Dollar Boy, que atua seis anos no Reino Unido e Estados Unidos fazendo influencer marketing. Então também a gente traz um pouco da metodologia de lá para cá, para tentar chegar numa lógica, tá bom? Então antes de eu começar o material específico, eu vou mostrar um videozinho, vai estar meio sem som, mas não faz diferença. Eu vou falando enquanto isso. É um video que apresenta um pouco da Creators House, que é a nossa casa aqui na Vila Madalena. Pode soltar o video, por favor? Tem som. Então é uma casa onde os creators estão livres para ir, para copiar, para avolarem projetos e ações cooperadas para as marcas. A gente também tem um estúdios, é uma casa estúdio, onde a galera pode produzir conteúdo lá. E o mais legal é que realmente tem as duas agências que acabam trabalhando bastante com essa ferramenta de influência em marketing. A gente vai abrir lá um espaço de co-work. Então fiquem ligados, acompanhem. Em breve a gente vai abrir um espaço para quem quiser realmente ir lá. E para parar de lá, em breve a gente vai abrir esse espaço. Mas esse vídeo mostra um pouco de como que a gente trabalha entre co-criação, co-produção e finalização mesmo das torrentes para as marcas. E para parar de lá, em breve a gente vai abrir esse espaço. É isso aí. É isso aí, galera. Então, aqui só para a gente se apresentar, eu e as agências, aqui no caso a Co-Creators e a Content. E agora a gente vai cair no assunto preço. Vou falar um pouquinho então de matemática e de conceitos, tá bom? Mas mais conceitos do que de matemática. Quem está lá, consegue ver aqui bem? Vocês que estão aí, vocês conseguem ver o material daqui? Podia virar, né? Não, aqui. Agora tá, tá, tá. Isso. Vamos ver se vocês conseguem. Melhorou? Melhorou, melhorou. Obrigada. Ótimo, galera. Então tá. Então vamos lá. Qual é a nossa agenda hoje? A gente vai falar de três coisas. Precificação, proposta comercial e negociação. Eu vou dar uma pincelada nos três assuntos. Não vai dar para a gente fazer uma super imersão. Mas eu vou dar uma passada geral, conceitual nos três temas. Vamos lá. Então, quais são os quatro pilares da formação do seu preço? Nós estamos agora então naquele primeiro capítulo. Vamos falar de precificação. Quais são os quatro pilares? A gente tem aqui, você, o creator, como um veículo de mídia, tá certo? Então a sua audiência, a marca tá comprando a sua audiência. Você também pode estar vendendo a sua criação e a sua produção de conteúdo. Então a marca tá comprando também o seu conteúdo, ok? A marca também está comprando o seu endosso, a sua influência, assinando embaixo, dizendo que aquele produto é legal ou não, ok? A marca também pode estar comprando os seus direitos autorais, a sua autoria sobre algum formato específico que você criou, ok? Então, primeira coisa, se a marca pode e deve também estar comprando a sua audiência, é muito importante que você conheça e venda, explique no seu media kit ou na sua proposta comercial, explique a sua audiência, porque a marca tá comprando a sua audiência. Então, se eu sou uma marca que eu vendo absorvente feminino e a sua audiência é 70% masculina, 35% mais, o que que me interessa fazer uma ação com você? A não ser que eu esteja falando pros maridos sobre a mulher de TPM, aí beleza. Aí eu vou falar com o cara que tem uma audiência masculina. Se não, se eu tô falando do produto feminino, eu vou procurar uma audiência feminina. Então, a gente tá falando aqui de faixa etária, de distribuição geográfica, mas também de interesses, tá certo? Então, quando eu falo de interesses, se você fala de moda, é legal. Você vai ter esses temas de interesse correlatos com a sua audiência. Mas se, de repente, você consegue diversificar também o seu universo de conteúdo, então, eu falo de moda, mas eu também falo de viagens. Então, você também começa a abranger um universo novo de marcas que talvez não comprasse você pelo assunto moda, mas pode comprar o seu conteúdo no assunto viagem, tá ok? Então, as marcas vão comprar a sua audiência pela faixa etária, pela distribuição geográfica e também pelos seus interesses. Então, é importante que você conheça bastante a sua audiência. Outra coisa, conheça os seus concorrentes. Então, ah, quem é o meu concorrente, Adriana? Ah, o meu concorrente é o outro influenciador que faz mais ou menos o que eu faço? Que tem um perfil parecido com o meu? Esse é o meu concorrente? Não, esse não é o seu concorrente. O seu concorrente é o próprio Facebook, onde a marca faz um conteúdo dela e promove no Facebook. Ou o próprio YouTube, onde a marca faz o vídeo dela, põe no canal dela e investe lá no YouTube para dar visibilidade para aquele conteúdo. O Instagram, enfim. E os seus parceiros também são. Mas, assim, essas outras redes são os seus principais concorrentes, os primários. Depois vem a televisão, o rádio, vários outros veículos que as marcas têm de opção para divulgar a sua marca. Mas eu estou falando de um universo bem próximo, que é o digital. Então, a marca pode comprar o influenciador falando, o creator falando da marca, mas ela também pode fazer o seu próprio conteúdo e investir em mídia para alavancar a audiência dela própria. Então, é sempre importante você saber que a marca vai comparar o seu preço e o seu resultado com o preço que ela teria fazendo sozinha. Está claro? Beleza. Então, outra coisa. Outro ponto importante. Explore os seus números. Por exemplo, valorize a sua taxa de crescimento. Às vezes, você é um creator que ainda é pequeno. Você está em crescimento. Mas, então, você vai mostrar só o seu número absoluto? Você vai falar, eu tenho 100 mil seguidores? Ou você pode falar, eu tenho 100 mil seguidores e eu cresci 300% nos últimos seis meses? Você mostra um gráfico de crescimento. Você mostra daí para a marca que ela está comprando a sua audiência atual, mas com um potencial muito maior de audiência futura, porque você está em taxa de crescimento, você tem taxa de crescimento. Então, olha a sua taxa de crescimento. Observa. Vê se você está crescendo ou se você está estagnado. Se você estiver estagnado, se preocupa, porque todos os outros creators estão batalhando para crescer dia após dia. Em seis meses, em um ano, um creator pode dobrar, triplicar de tamanho. Então, se você não está crescendo, fica esperto. Evolui seu conteúdo, testa coisas novas, busca parcerias. Mas, olha a sua taxa de crescimento. Outra. Entenda os números de cada formato. Pô, eu sou muito bom nos stories. Eu super converto nos stories. Ou, eu sou excelente no formato vídeo. Ou, os meus vídeos de YouTube super funcionam quando eu faço o formato tal, quando eu tenho um convidado, ou quando eu uso uma tag X. Só você pode entender o que funciona mais ou menos no seu conteúdo. E você só faz isso olhando os seus resultados. Outra coisa, não soma as audiências das redes, tá? Isso não faz sentido. Então, não adianta dizer assim. Ah, eu tenho um milhão no Instagram, um milhão no YouTube, um milhão no Twitter. Então, a minha audiência é de três milhões. Não. Então, a marca sabe, e a gente tem ferramentas para medir isso, que a maioria da sua audiência entre as redes vai ser repetida. É o seu próprio seguidor do Instagram que vai te seguir no YouTube. É o seu próprio seguidor do YouTube que vai te seguir no Instagram. Então, a sobreposição de audiência é muito grande. Então, nunca soma as audiências, que isso não faz sentido, ok? E é uma prática que a gente vê bastante no mercado ainda. Outra coisa, explore os seus cases de sucesso. Pô, eu já fiz um case com uma marca. Eu estou começando? Mas eu fiz, eu tenho um case. Isso aí é super importante. Por quê? Porque você mostra para a marca que você sabe cocriar com a marca. Você sabe fazer conteúdo que funciona para a marca. Então, às vezes, se você nunca fez nada com marca, porque você ainda é pequeno. Vale muito a pena, às vezes, fazer, mesmo sem ganhar algo significativo. Mas para você ter um case, para você poder mostrar para as outras marcas que você funciona para as marcas. Está certo? E, por fim, tudo conta. Tudo conta. A sua base de seguidores conta. O seu total de views conta. O seu engajamento conta. A retenção média que você tem nos seus vídeos de YouTube conta. E, principalmente, o que você, no fim das contas, gera de conversão para a marca. Se ela queria vender, quantos cliques você gerou? Se ela queria só engajamento? Queria que você comentasse ou que você curtisse o conteúdo? Como você foi em relação aos outros criadores? Os conteúdos têm que ser conteúdos vivos, conteúdos que gerem interação, que gerem conversa. É isso que é importante para a marca. Não só a venda, mas a conversa também é importante. Pronto. Então, galera, outro ponto muito importante. Falei de valorizar a sua audiência? Falei de valorizar o seu conteúdo? Valoriza também a sua produção. Quanto custa o seu tempo? Como é que eu calculo isso, Adriane? Eu não tenho ideia. Gente, depende. Se você era um executivo, auto-executivo de empresa, ganhava 50 mil por mês, saiu para ser YouTuber. Está certo? Acontece, tá, gente? Tem um monte aí. Quanto custa o seu dia de trabalho? Você vai pegar 50 mil, divide aí por 30 dias e isso é o que você devia ter de meta de ganhar como YouTuber, dado que você era executivo e ganhava 50 mil lá. Vamos supor. Agora, se você acabou de sair da faculdade, não tem nem como arrumar um estágio. Pô, quanto vale o seu dia? Muito menos do que o dia do cara de 50 mil que eu falei lá, está certo? Então, pisa no chão, né? Aterriza no chão. Quanto seria um salário bom para um recém-formado de publicidade? Sei lá. Ah, seria 3 mil reais. Então, dá, pô. Então, considera que seu mês vale 3 mil reais, divide por 30 dias. Cada dia seu vale 100 reais, por exemplo. Está certo? Você tem que ter um ponto de partida. Quanto vale o meu dia? Porque aí o cliente pede um job. Quanto tempo eu vou gastar para fazer esse job? Pô, eu vou gravar um tempo. Eu tenho que fazer um vídeo. Que eu tenho que fazer toda uma pré-produção. Que eu tenho uma externa. Que eu vou chamar meus amigos para gravar. Que eu vou fazer uma paródia. Que eu vou ter... Porra, vai gastar tempo pra caramba. Bota lá seus dias. Entendeu? Então, valorizar o seu tempo. Quanto custa o seu tempo? Outro. Quanto custa os seus equipamentos? Vocês não vão gastar? Vocês não vão filmar? Não vão editar? Não vão botar trilha? Estou falando de quem faz mais vídeo, no caso. Tem produções e produções. Mas valoriza seus equipamentos, a sua equipe. Se você tem uma equipe grande. E por fim, valoriza a sua recomendação. Por quê? Se você tem uma base de seguidores. Você conquistou essa base porque você tem influência sobre essa galera. Certo? O cara gasta tempo dele vendo o que você está falando. E é isso que a marca precisa. Ela quer o seu endosso. Então, pô, valoriza também a sua recomendação. Então, quando a gente fala disso, é importante a gente entender um pouco as variáveis que são avaliadas pela marca quando a gente está falando de recomendação. Por exemplo, quem mais tem autoridade para falar do assunto? Ah, eu quero falar sobre alimentação saudável. E eu sou uma blogueira fitness, porque eu malho pra caramba, eu faço aquele crossfit. Gente, legal. Mas aí eu tenho uma outra que é uma nutricionista. Que fala num programa de TV, que tem um programinha de rádio. Ela estudou cinco anos para falar de nutrição. Quem que a Nestlé vai preferir para falar do negócio? A nutricionista ou a pessoa fitness? Em geral, ela pode precisar de um endosso técnico. Então, ela vai preferir o nutricionista. Então, é importante você saber e comparar. Além de mim, quem mais tem autoridade para falar desse assunto? Qual é a sua habilitação técnica? A gente sabe que já tivemos problemas com creators que estavam passando treino, passando dieta, e não tinha uma certificação técnica para isso. Isso é uma responsabilidade. Porque hoje em dia, nós somos veículos de comunicação. Não é? Então, a gente tem uma responsabilidade com a informação que a gente passa. Então, se você não é especialista, cara, começa seu vídeo dizendo. Isso é só uma opinião de um não especialista. Você pode até ter opinião, mas não passa com aquela segurança. Cinco dicas para você emagrecer em três dias? Porque você não pode fazer isso. Outra coisa. Qual é o seu histórico de resultados? Dessa sua recomendação. Então, se você tiver aquela coisa dos cases que eu já falei. E, por fim, a marca quer exclusividade? Ela quer que você dê a recomendação só para a marca dela e para mais nenhum concorrente? Durante três meses? Durante seis meses? Durante um ano? Tudo isso faz diferença. Porque se a marca quiser exclusividade de seis meses com você, você não vai deixar de fechar outros projetos, outros jobs com as outras marcas? Isso tem um valor. A marca tem que pagar por isso. Se ela quer exclusividade, isso custa mais caro. Está claro? Deixem todos esses pontos claros na negociação. Então, vamos lá. Valorizar também a sua criação. Que é um pouco disso que eu estava falando. Agora a gente está falando do autoral. É a mesma coisa. Qual é o período de veiculação? Três meses? Seis meses? Um ano? Quanto maior o período de veiculação, maior o valor dos direitos autorais. Quais são os meios e veículos que o cara vai usar o seu conteúdo? Ah, eu vou botar só no meu YouTube, só no meu Facebook. Ah, não. Eu vou botar no meu YouTube, no meu Facebook, em todas as minhas cem lojas. Eu vou estourar a sua carinha nas minhas cem lojas. Ah, não. E além disso, eu também vou botar no cabo, na TV, no cinema. Cara, isso tem um valor. Está certo? Sua marca, sua imagem vai ficar extremamente associada com essa marca. Então, isso tem um puta valor. E qual é o ineditismo e exclusividade do formato? Então, vamos falar disso. Aí, a gente pega aqui alguém que começou a fazer... Estamos aqui na Campus Party, vou pegar um exemplo que tem a ver. Pegar um creator que foi o primeiro no Brasil a fazer sleepover em shopping, em lugares públicos. Está certo? Então, esse cara, ele acaba tendo um certo direito autoral sobre esse formato. Quando a gente pensa, pô, o creator que invadiu um shopping, vai dormir e montar uma barraca, pô, já tem um cara que faz esse formato. Esse cara tem uma certa propriedade intelectual sobre esse formato. Beleza, vamos lá. Bom, então agora eu vou fazer uma simulação de preços com vocês. Vamos lá. Depois, esse material fica disponível, acho que no YouPix, né? Então, vamos lá, galera. Vocês não vão conseguir ver muito, mas eu vou explicar conceitualmente. E o material depois fica disponível, ok? Estamos falando aqui de alguns blocos. Esse primeiro bloco é um bloco de mídia. Lembra que eu falei que a gente compra, vende, né? A mídia, a criação e a produção e o seu tempo também, os seus direitos autorais. No primeiro bloco, eu estou vendendo mídia. Então, eu comparo com o que a marca tem fazendo sozinha. Lembra que eu comecei falando disso? Que o concorrente de vocês é o próprio Facebook, a marca anunciando no Facebook, no YouTube? Então, eu pego um valor que a marca paga lá para o YouTube, para o Facebook, em média, que é uma média aí de uns oito centavos. E eu coloco aqui para vocês uma média de dois centavos por visualização. Eu fico com esse número na cabeça. Enquanto a marca paga oito, pô, Adriane, por que o creator vai cobrar menos? Isso é uma coisa que vai sendo desenvolvida, é o que eu acredito, ao longo do tempo. Hoje, quando a marca compra no Facebook, ela pega uma agência que vai botar lá um carinha de mídia, que vai operar uma ferramenta lá do próprio Facebook, e que com pouco esforço, a marca consegue alcançar milhões e milhões de pessoas por causa da ferramenta, ok? Sem falar com muita gente, sem ter muito trabalho. Para a marca fazer o mesmo milhões de pessoas usando creators, ela vai ter que contratar vários creators para ter o mesmo alcance e na velocidade dela anunciando sozinha no Facebook. E o trabalho de fazer isso é muito maior, porque ela vai ligar para você, você não vai ter um contrato para mandar para ela. Ela vai ligar para você, você não vai ter nem um CNPJ. Ela vai ligar para você, você não vai saber como é que mandou uma proposta comercial. Ela vai ligar para você, você vai pedir 50 mil. Aí o outro vai pedir 500 reais e ela vai falar, meu Deus do céu, não sei brincar disso, não quero. Não sei. Um cobra 5 mil, outro cobra 500 reais. Um não tem contrato, um não pode faturar, o outro não tem nota fiscal, um não tem CNPJ. Cara, tem que ser mais barato para a marca poder topar, fazer essa inovação. Vocês são o novo. A marca está inovando quando ela faz isso. Então tem que ser mais competitivo. Então com esse valor aqui, você mais ou menos tira pela sua audiência, você faz uma continha, sabendo que cada view deveria valer mais ou menos 2 centavos. Em média, você faz aí a sua conta. Qual é a minha audiência? Eu tenho 100 mil views. Em média, cada vídeo, cada conteúdo meu. 100 mil? Então 100 mil vezes 2 centavos, quanto que vai dar? Sei lá, vou chutar. 2 mil reais, vou chutar, acho que é isso. Isso é o seu preço da parte de mídia. É o total do seu preço? Não. Isso é só você como mídia. Agora a gente vai olhar você como conteúdo, tá certo? Todas aquelas outras coisas que eu falei. Então aqui você tem um bloco que é de produção. Poxa, Adriane, é porque eu gravo, como eu gravo cobertura de feiras, tech pelo Brasil, eu tenho que ter uma viagem por mês, eu gasto essa viagem. Entra aí nesses custos de produção, tá certo? Eu tenho um carinha que me ajuda, que edita tudo pra mim, que eu pago 3 mil pra ele. Custo de produção, ok? Eu compro uma fantasia, custo de produção. Joga tudo aqui. Depois você tem um outro bloco, que é aquela coisa que eu falei do seu tempo. Ah, quanto tempo eu vou levar pra fazer esse vídeo? Vou levar meia diária. Vou levar um dia inteiro. Quanto custa o meu dia? Aí é aquela história que eu falei do executivo e do estagiário. Vai depender do seu custo de vida, da sua meta. Mas é o seu dia de trabalho. Você coloca ali também. Vamos lá. Acho que foi. E aí, por fim, você tem parte de direitos de imagem e direito autoral. Que é aquilo que eu falei. Pô, é 3 meses, é 6 meses, é pro Brasil todo, é com exclusividade, sem exclusividade. Aí, gente, isso é a parte mais pouco palpável, tá certo? Vai depender muito. Se você é o único creator que fala de museu e o Bradesco quer falar sobre museu, cara, cobra bem, pô. Você é o único. Agora, se tem... Se a Vogue quer falar sobre moda e tem 100 mil creators de moda, bicho, baixo preço, porque a concorrência é grande. Então, depende muito do quão único você é pra esse último bloco aqui. Esse bloco de autoral e imagem. Isso aqui vai depender muito de quão único você é, tá? E aí, no fim, você soma tudo. Soma todos esses quatro blocos que eu passei aqui pra compor o seu preço total. Se você tem um agente, já calcula a comissão dele pra saber quanto vai sobrar pra você. Calcula impostos. E esse é o seu preço. Vocês vão encontrar essa planilhinha, esse material na internet, lá no YouPix, que vocês podem exercitar e chegar no seu próprio preço. Tá bom? Vamos passar agora pro próximo step? Que é, beleza, calculei o preço. Agora, como é que eu boto isso numa proposta pro cliente? Porque, às vezes, você manda um e-mail, você responde o WhatsApp. É lógico que tem que ter agilidade. Às vezes, o WhatsApp vai resolver. Mas é legal se você tiver um modelinho de proposta onde você já deixa tudo esclarecido. Porque tem aquele ditado, o combinado não sai caro, né? Então, a melhor coisa é você botar por escrito o que você tá vendendo, por quanto você tá vendendo, o que você tá entregando, quando você pretende receber. Coloca tudo isso numa proposta comercial. Então, é. Define bem as entregas. Essa é a hora de dizer sim e dizer não. Não adianta dizer sim pra tudo e depois, na hora de entregar, você, puta, mas aí a minha timeline vai ficar só de marca, filho. Pensa nisso antes de fechar o job. Depois que você fechou, já era. Especifica o cronograma. Ou seja, gerencia a ansiedade do cliente também. Pô, ele não sabe se você vai produzir o vídeo em um dia ou em duas semanas. Você que tem que dizer isso, ó. Eu, uma vez você aprovando o meu orçamento, eu vou precisar de X dias pra produzir o conteúdo, eu vou te entregar pra você validar, você vai poder me dar alguns pedidos de ajuste, não muitos. Coloca as suas regras do jogo. Já diz o que você faz, o que você não faz. Entendeu? Às vezes, o creator tem medo de dizer não. Mas é no não, às vezes, que vocês se valorizam, valorizam a sua marca. Vocês sabem, estão construindo a sua imagem, né? Pô, que tipo de trabalho eu quero fazer e que tipo eu não quero. Então, às vezes, eu sei que é difícil, porque as contas estão aí pra ser pagas, mas é importante, às vezes, vocês saberem dizer não também. E, pô, se preocupar com os resultados, né? Gerenciar a expectativa do cliente, de novo, né? Se você já sabe que seu número médio, você tem lá seu histórico, você sabe que quando você faz de tal jeito, funciona. Quando você faz de outro jeito, não funciona, tem a metade do resultado. Fala isso pro cliente, pô. Você é o especialista da sua audiência e do seu conteúdo. Fala, olha, pela minha experiência, e isso vai dar um resultado menor do que se eu não segurar o produto. Você pode dizer isso. A marca precisa dessas orientações também, tá? Vamos lá. Bom, por fim, vamos para o último capítulo, que é a negociação. Você já fez o preço, você mandou a sua proposta e agora você vai negociar. Porque, né? Brasileiro gosta de negociar. Já considera isso. Quem vai te comprar, vai querer negociar. Quando você vai comprar um negócio na... Porra, aqui, na feirinha. Você não negocia? Porra, a maioria do brasileiro negocia. Então, já prevê que vai ter uma negociação, né? Não chega com o seu preço no chão, no mínimo, sem margem nenhuma para negociar. Porra, é o que eu digo que é entrar pelado no striptease. Não tem o que tirar, né, gente? Então, deixa uma gordurinha. Depois, na hora de negociar, primeira coisa, terceiriza a parte chata. O que eu quero dizer com isso? Não dá para a marca ou para a agência contratar você porque adoro o seu conteúdo, acho você maravilhosa, eu acompanho tudo você no Instagram e tal. E aí eu chego na hora de negociar com você e a gente começa aquela parte chata. Não, não, mas por tanto eu não faço. Não, assim eu não quero. Não, hoje não dá. Você começa a ter que dizer os nãos para o cliente e aí você já deu aquele desencanto que a marca tem que ter com o creator. Vocês são um criativo, pô. Então, tem que ter um outro nego para falar de dinheiro. Tem que ter. Nem que seja um nego fantasma que assina um e-mail. atendimento do fulaninho. Pode ser você mesmo, mas ninguém precisa saber, gente. Sacou? Separa. Uma coisa é o creator. Outra coisa é o gerente financeiro do creator. Pode ser você, mas o cliente não precisa saber. Mas não mistura as coisas porque aí você prejudica o criativo na hora que você está também tendo que falar de preço. Está certo? Depois, quando você já estiver ganhando dinheiro, contrata alguém para fazer isso para você. Está certo? E o cara ganha uma comissão também. Outra coisa, antes de dar o desconto, a marca vai querer o desconto, a agência vai querer o desconto. Então, antes de dar o desconto, tenta negociar o escopo, as entregas. Às vezes o cara, você cobrou, vou chutar, às vezes você cobrou cinco, aí a marca achou caro. Antes de você dar o desconto, vamos supor que você cobrou cinco pau por dois posts. Estou chutando aqui. Antes de você dar o desconto, que é o que a marca quer, ela quer pagar menos do que cinco, pô, às vezes para você vale mais a pena você entregar um pouco mais e não dar o desconto. Você fala, pô, não, mas vem cá. E se pelos cinco, em vez de dois, eu te entregar três? E aí eu já faço assim, eu conto a história assado. Você já cria para o cara, você já aterriza como vai ser esses três conteúdos. Porra, aí o cara fala, puta, aí valeu, aí eu vi jogo. Porque em vez de comprar dois por cinco mil, estou comprando três por cinco mil. Às vezes para você não vai fazer diferença se você contar uma história legal na sua timeline, para a marca vai ser bacana e para você também. E você não precisou dar desconto, reduzir o preço. Você primeiro negociou, escopo. Outra coisa é, explorar as alternativas ganha-ganha. Isso é muito importante, galera. Toda negociação, isso não só nesse nível que a gente está falando de creator e marca. Isso é política de negociação em geral. São técnicas de negociação. Em toda negociação, você tem que procurar abrir o maior número possível de opções, de alternativas. Pô, e se eu fizer assim? E se eu fizer assado? E se você me dá isso e eu te dou aquilo? E se você me dá produto e me dá uma experiência? E, cara, você tem que abrir opções. Por quê? Porque a marca também pode te alavancar. Quando você se coloca do lado de uma marca grande, as outras marcas grandes vão te ver diferente. Puxa, ela já trabalhou com a Adidas. Que legal. Além disso, a marca, ela pode alavancar a sua audiência também. Porque, às vezes, você tem uma ideia do cacete, mas você não tem dinheiro para produzir aquela ideia. Vamos supor, ah, eu vou fazer a maior trollagem do mundo e eu vou construir um muro de tijolo em volta do AMB. Estou aqui inventando, tá, gente? Você não pode fazer isso sozinho. Mas você vender essa ideia para uma marca, ela pode bancar essa ideia para você. E quando você fizer essa ideia e ela viralizar, a marca bancou a ideia que vai te viralizar. Não sei se deu para entender. A gente tem vários cases na agência, sim. Que, às vezes, é uma ideia muito boa que você tem, mas não consegue fazer. Isso é um jeito. Outro jeito, a marca pode te alavancar porque ela pode fazer mídia no seu conteúdo também. Então, ela pode pegar o seu vídeo e colocar mídia no seu vídeo porque para ela é interessante que mais gente veja aquele conteúdo que você criou. Isso para você é legal. Ela está te trazendo novos seguidores também, que vão ver ser impactados por essa mídia e podem passar a seguir o seu canal. É isso. Galera, é isso. Vou deixar esse espacinho agora para dúvidas, um pouquinho de dúvidas. Podem perguntar, galera. Eu sei que fica cheio de dúvida. Alô, alô, alô. Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Tiago Cavalca, da Easy Gamer. e a pergunta que eu quero fazer para você é existe algum modelo de contrato? A gente é uma startup, então a gente ainda não começou a mexer com isso. Existe algum modelo de contrato quando a gente quer fazer algum anúncio ou ter algum banner? Como é que funciona isso? Você tem alguma coisa? Um modelo? Olha, eu não sei se tem no kit dessa aula. Não tenho certeza. Eu vou pedir para a galera me cobrar isso. eu posso colocar um modelinho padrão, um meio genérico, mas que é uma base que você pode usar e eu posso tentar colocar junto do material, tá bom? O que mais, gente? Pode perguntar. Você estava falando, a princípio você falou para não misturar as mídias, tudo bem, mas quando tem um cross-mídia, quando a marca ela pede que você faça um trabalho que seja integrando as três ou duas redes que você tenha, como que você indicaria para a gente para a gente fazer esse cálculo mais ou menos do alcance, essa questão? Ó, naquela tabelinha, vou voltar aqui. Nessa tabelinha que vocês vão poder acessar lá, como que faz aqui pessoal assim, né? Boa. Ó, cada linha daqui é uma rede e um formato. Então, eu já dei o gabarito, assim, a referência de custo unitário por meio e por formato. E aí você bota tudo lá acumulado, entendeu? Ah, é só Instagram, você vai preencher só a primeira linha. Ah, não, é Instagram, mas YouTube, você vai preenchendo e vai saindo total. No meu caso, boa tarde, meu nome é Noeli. Eu não sou creator, na verdade, eu sou uma agência. Eu fico em dúvida em quanto eu devo cobrar ou quanto eu devo mensurar o valor para fazer campanhas nas mídias. Porque no momento, o que é que eu faço? É elaboração de peças, contatos com algumas pessoas para alavancar aquela marca. Isso. não, ele vai ter a proposta da marca, certo? E aí eu uso a imagem dele para formar a peça, entendeu? E aí eu queria saber como que eu mensuro esse valor. É, aí é um pouco parecido. Não. Então, na verdade, aí é outra... É outra realidade, porque assim, eu peguei a tua palestra, mas eu coloquei na minha realidade. E aí eu tenho essa dúvida em relação a essa precificação, porque às vezes ela pode sair a mais, como às vezes ela pode sair a menos. É. Olha, no mínimo, vou tentar, realmente assim, a aula hoje ela é bem voltada para o creator mesmo, né? Então, por isso que eu não vou te dar assim, 100% da solução. mas no geral você devia calcular o preço dos creators, porque às vezes os seus creators que você está trabalhando não vão saber precificar direito. Então, você devia usar esse racional para saber se eles estão cobrando muito abaixo ou muito acima. E aí depende muito do modelo da sua agência. Vamos supor, você pode considerá-los como mídia. Ah, eu cobro 20% sobre toda mídia que eu veiculo. Eles são a mídia. você vê quanto eles custam e joga 20% em cima. É um jeito bacana de mensurar, tá? Beleza, galera? Boa noite, meu nome é Felipe. A minha dúvida é como apresentar o portfólio de produtos ou de mídias, né? Para a agência. Um simples e-mail ou tem algum outro e-mail depois? Ó, o que é que é legal? o legal é você ter um mídia kit. Não sei se vocês já tiveram alguma aula aqui sobre isso, mas o YouPix tem umas aulas só de mídia kit. O mídia kit, ele nada mais é que um PowerPoint, algo que você, se tiver a habilidade de PowerPoint, você mesmo pode fazer. Um PowerPoint que vai falar sobre você e o seu canal, a sua proposta criativa. Depois vai falar dos seus números, lembra? Tudo aquilo que eu falei? Vai falar da sua audiência, vai falar dos seus taxas de crescimento, seus números por rede, algum case legal que você tenha feito com alguma marca parceira. Tudo isso você vai colocar no seu mídia kit. Pode ter cinco, seis slides, mas vai falar tudo sobre você. Isso é o que qualquer agência precisa para poder ajudar a vender você. tudo bem? Meu nome é Daniel, eu tenho um canal de viagens, tá dando para ouvir agora? Eu já fiz um pouco desse raciocínio de chegar no valor, que é o valor do meu produto, que são os vídeos, e já consegui fechar com marcas, valores interessantes, e até taxei essa média como uma média que seria o meu valor. Porém, eu já cheguei em outras marcas que não eram menores que essas marcas, e elas quase caíram para trás quando eu dava os valores. Como que a gente lida com essa diferença de percepção das marcas? Eu devo ceder para, mesmo já tendo fixado o meu preço, eu devo ceder para marcas que têm percepções diferentes? Como que eu faço para manter um padrão e conseguir trabalhar com elas? Olha, eu tenho um princípio, isso no geral, tá? Para qualquer formação de preço, imagina para o vendedor da padaria, eu como agência, você como creator. Eu acho que se você dá mais do que algo com 30% de desconto, você está meio que dizendo o quê? Olha, olha como eu estava cheio de margem aqui para negociar, olha como eu joguei meu preço lá em cima e eu posso agora jogar ele lá embaixo. É ruim, você perde credibilidade. 30%, se você pensar, é uma média que as empresas buscam de lucro. Uma empresa bem sucedida, se ela tem 30% de lucro é muito bom. Então, se você dá 30% de desconto, é como se você estivesse trabalhando sem lucro. Porque você gostou do job, porque você acha que o job vai construir para o seu canal, faz até sentido. Mais do que 30%, eu acho que você já está se desvalorizando. Às vezes, o que eu penso é assim, tem marca que não está pronta para a gente ainda. E aí, trabalhar com essas marcas, às vezes, é uma perda de tempo, porque o cara não valoriza, ele não está entendendo. A gente tem que colar nas marcas que estão entendendo o que a gente está fazendo. Os caras que não estão entendendo vão ficar para trás, depois eles vão vir correndo, desesperados, pagar o dobro do que você vai cobrar. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ramon Rebosses. Eu sou um creator iniciante, certo? Há algum tempo, eu venho sendo acompanhado por uma empresa, certo? Minha imagem é sempre vinculada a ela. Do mesmo ramo, do mesmo nicho, que eu cobri, faço publicações das atividades. Entretanto, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um acordo com outra empresa, que é concorrente dessa que eu já vi há algum tempo. Eu queria saber se isso poderia me atrapalhar ou mais me ajudar no desenvolvimento dessa atividade. porque, no caso, eu prefiro mais a visibilidade por estar vinculado a uma empresa grande do que necessariamente o lucro ou algo do tipo, como você mesmo falou para quem está iniciando. Mas eu queria saber se isso pode me prejudicar por estar fazendo um acordo com uma empresa concorrente ou poderia me ajudar ou algo do tipo. Você está falando no caso de um agente. Você tem um agente hoje e você está com uma nova agente. É isso ou não? No caso de uma empresa, certo? De um determinado ramo que eu também faço parte. Aí uma concorrente... Mas essa empresa é tipo uma marca que contratou você para fazer uma ação para ela. É um vínculo de... De exclusividade. Ela não pediu. Tá. Aí eu acho que tem um... Aí eu acho que tem um princípio ético que não está escrito na pedra em lugar nenhum. Mas a gente da indústria acaba considerando que é o seguinte. Pô, três meses você não devia fazer marcas concorrentes em menos de três meses. É meio esquisito, entendeu? Pensa aqui. Pensa pelo lado da sua audiência. Pensa pelo lado da sua audiência! Vai ser foda! Mentira! Pensa pelo lado da sua audiência. Um dia você fala para ela assim. Nossa, eu adoro meu telefone Claro. Eu só uso Claro. Aí daí há três semanas você fala. Nossa, a Tinha é muito legal. Como a Tinha é Bárbara. Que credibilidade você vai ter com a sua própria audiência, entendeu? Então, três meses, pelo menos, é o tempo que você tenha tido algum problema com a Claro. Brigou, mudou. Cara, mas tem que ter um mínimo. Tem que ter um mínimo. Inclusive, essa marca que está querendo te comprar agora vai te respeitar mais ainda por conta disso. Porque ela vai pensar, poxa, ele vai tomar esse cuidado comigo também. E aí, galera? agora eu vou lá para o palco, tá, gente? Eu vou agora me apresentar lá. Tudo certo? Tudo bem, galera? Então, ó, sigam aí co-creators.br nosso Instagram. Se quiserem acompanhar nossos projetos, pegarem referências, ideias do que que a gente está fazendo. co-creators.br pode seguir lá no Instagram. E em breve a gente deve estar inaugurando essa área de co-work. E aí a gente certamente vai comunicar pelo próprio YouPix, que é um parceiro forte aí da co-creators, tá bom? Queria agradecer a todos vocês. Sucesso aí, força, porque o fundo, o mercado, no fundo, o mercado é nosso. A gente só está começando, muita coisa por fazer. Não desistam, perseverança, vamos criar, tá bom? Valeu, galera.